Manhã, Cidade, Polícia Bom dia Lucas Nedeiros, hoje é Polícia com Política, né? É verdade, viu Renata, muito bom dia pra você, bom dia a todos, rapaz Algo que chamou bastante a atenção, né, aqui em Caruaru Foi essa operação da Polícia Civil, tá? Junto com o Draco, tá bom? Que é o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado Detalhe que essa operação está sendo realizada pela terceira delegacia de corrupção aqui em Caruaru Comandada aí pelo delegado Jeová Miguel Quatro variadores, Renata, tá certo? A Câmara de Vereadores e os variadores foram surpreendidos com esses mandados de busca e apreensão Às cinco e meia da manhã de hoje Estava todo mundo em casa, dormindo, tranquilo, né? Quando foram surpreendidos com a chegada da polícia Eles foram até a casa de quatro variadores, tá? O Bruno Lambreta, do PSDB, inclusive o presidente da Câmara A Cátia das Redeiras, do Republicanos O Leonardo Chaves, do PSDB E o Galego de Lages O crime investigado, de acordo com informações que eu tive apurando Foi falsidade ideológica e falsidade em documentos públicos Então chamou bastante atenção, inclusive por alguns variadores que Desde algumas legislaturas não tem muito envolvimento, né? Não teriam envolvimento diretamente com casos como esse Mas três servidores da Câmara também foram surpreendidos hoje com a chegada da polícia Tá certo? Três servidores, quatro variadores, totalizando aí oito pessoas Sendo alvo dessa operação da polícia civil Um detalhe é que o delegado Jovão Miguel pediu o afastamento dos variadores Mas foi negado pelo juiz da vara criminal Pierre Souto Maior Tá certo? Que deferiu as buscas Mas não permitiu que eles fossem afastados dos cargos Inclusive, se isso tivesse acontecido A Cátia das Redeiras, em três meses Já seria afastada mais uma vez do cargo aí de vereadora Mas isso acabou não acontecendo E essa operação, que é a Operação Séculos Segue em segredo de justiça, tá certo? Mas, de acordo com informações que nós recebemos É que os mandados, eles têm uma vinculação direta Com a operação que foi desencandeada lá em julho Aliás, em maio do ano passado Que envolve a vereadora Cátia das Redeiras Tá certo? Um detalhe é que todos os alvos São da mesa diretora da casa Que é o Bruno, que é o presidente Leonardo Chaves, que é secretário Galego também é secretário E nessa operação que aconteceu em maio Inclusive, a vereadora Cátia das Redeiras acabou sendo afastada Ela foi presa, né? Junto com o assessor Matheus O Matheus Santos Então, a operação investiga aí Uma suposta falsidade ideológica E também falsidade em documentos públicos E também, como os parlamentares são ali Da mesa diretora A suspeita é que algum servidor Poderia ter sido nomeado Sem ter atuado na casa Tá certo? Então, a gente aguarda pra saber Como vai ser o desenrolar dessa história Possivelmente, a gente segue ainda aguardando A confirmação, a informação oficial Mas, possivelmente, haverá uma coletiva de imprensa Junto com o delegado Jeová Miguel Na segunda-feira Tá bom? Mas a gente aguarda O delegado Jeová Miguel Que também, se ele quiser falar Antes dessa coletiva de imprensa Ele tem todo o direito E nós aqui da Rádio Cidade Estamos abertos aí Pra entender também Toda essa operação A gente lembra que as nomeações E exonerações da casa São assinadas pela mesa diretora Então, Caruaru parando, meu amigo Na sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023 E olha só, Renata Você é amigo ligado aqui na Rádio Cidade Um ex-presidiário Foi assassinado em Vitória de Santo Antão Jacir José Cândido da Silva De 26 anos Foi alvejado por disparos de arma de fogo O crime aconteceu na localidade Conhecida como Beco de Jaí Não houve testemunhas Que dessem qualquer informação Que ajude a polícia com as investigações O corpo do Jacir José Cândido da Silva Foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal E olha, um homem Foi vítima de uma tentativa de homicídio Próximo ao Cemitério Novo Lá em Agrestina Às margens da PE 149 Esse homem de 32 anos Que está usando uma tornozeleira eletrônica Ou seja, ou ele é ex-presidiário Ou está no benefício do regime semiaberto Tá certo? Que é aquela chamada saidinha do presídio Para passar um período em casa De acordo com informações de testemunhas O SAMU foi acionado E afirmou que estava em outra ocorrência E quando os socorristas Estavam no hospital lá de Agrestina Chegou a polícia militar solicitando O atendimento a este homem de 32 anos Informando inicialmente que a vítima estava baleada Os socorristas do SAMU Com autorização do médico Foram para essa ocorrência de tentativa de homicídio Onde encontraram a vítima no chão Gravemente ferida E possivelmente com sinais Ali de espancamento De acordo com informações Por dois elementos Tá certo? Que passaram em uma moto Meu amigo Meter a riar a madeira do cara E perna para quem te quer A vítima foi levada para o hospital de Agrestina Onde foi transferido para o hospital regional do Agresti Aqui em Caruaru Onde segue em estado grave E olha A polícia rodoviária federal Registrou a ocorrência de um acidente Com vítima fatal Na BR-354 No quilômetro 512 Na cidade de Formiga Interior de Minas Gerais De acordo com a ocorrência No local O condutor de um caminhão Tá certo? Um homem de 35 anos De Campo Belo Que estava sem ferimentos Declarou que seguia no sentido Decrescente da via Quando um veículo que seguia Na sua frente Diminuiu a velocidade Fazendo com que ele acionasse os freios Foi quando o último veículo Da sua combinação veicular No caso Do bitrem A parte lá de trás Derrapou Devido a pista molhada Pela chuva E assim Foi para a contramão Da via Formando um L Colidindo com a carreta Que seguia em sentido contrário E que era conduzida pelo O Eldivan Fábio de Moura De 35 anos Que é daqui de Caruaru O Eldivan morreu na hora Um detalhe é que o Eldivan Trabalhou por muito tempo Em várias empresas de ônibus Aqui de Caruaru Empresas do setor urbano No local compareceu A perícia técnica Que liberou o corpo Para a funerária De plantão E os veículos Tá bom O corpo de bombeiros De Minas Gerais Esteve no local E o SAMU Também Foram lá Para fazer Presente Para fazer todos Os procedimentos cabíveis O outro condutor Foi submetido Ao teste De etilômetro Tendo índice De zero miligramas Tá Os veículos Estavam vazios E foram retirados Do local Com a ajuda De um guinte E pra gente encerrar Um homem foi assassinado Em Toritama O caso aconteceu No bairro de Antão No interior De uma fábrica De confecções Localizada ali Na travessa do Pará A vítima José Renato da Silva De trinta e três anos Ele estava cumprindo pena No presídio de Canhotinho Pelo crime de tráfico De drogas Onde estava preso Há três anos E teria sido beneficiado Com a saída temporária Da unidade prisional Sabe quando ele Saiu Ontem Meu amigo E ele estava fazendo uso De tornozeleira Eletrônica Saiu No dia que saiu Acabou sendo assassinado Gago Como era conhecido Foi atingido Por vários tiros E foi socorrido Pela população Para o hospital municipal Nossa Senhora de Fatma Lá em Toritama Onde acabou Não resistindo E morreu A polícia militar Esteve na unidade hospitalar Acolheu informações E com a chegada Da polícia civil O corpo foi encaminhado Para o IML Aqui de Caruaru E esses foram Os destaques Da área policial Manhã